O jogo foi no ginásio Arrudão diante de um bom público e o primeiro tempo foi equilibrado. Neguinho abriu o placar para o Erechim. Faltando cinco minutos para o intervalo, após uma cruzada de bola, o time da casa empatou. Um minuto depois, Chape colocou a equipe visitante à frente do placar. O terceiro do time gaúcho veio em uma cobrança de tiro livre cobrada por Igor Cassula. 3 a 1 na primeira etapa. Na segunda, o quarto gol dos visitantes veio nesse chute de William. Um minuto depois, em uma falha da defesa do Marreco, a equipe visitante marcou o quinto. A dez minutos do final, o Marreco reagiu e descontou com o Adriel. Mas o time rio-grandense continuava indo para cima e chegou ao sexto gol, faltando nove minutos. Pouco tempo depois, gol contra, que favoreceu o Erechim. O time beltronense caprichou nesse contra-ataque e descontou com o Lucas em um chute rasteiro. E a dois minutos do final, a equipe gaúcha fechou a goleada com o oitavo gol, marcado por Neguinho após uma roubada de bola. Final, Erechim 8, Marreco 3. O próximo jogo do time beltronense é nesta terça-feira contra o Campo Mourão, também no Ginásio Arrudão pela Série Ouro do Paranaense.